Continuando o vídeo então, aí tamo eu e o Toshi na parede do Umbu, o Toshi vai andar de cima, pode não, pode, vai lá Toshi, tu vai pular lá de cima, vai aí, depois tu pula lá de cima, caminha, caminha na água, pula lá de cima, vai bem no baixinho, tá quase caindo ali o bagulho Filmei, quer ver, vou ficar de queijo pra baixo, vamos ver, filmei, vou ficar de queijo pra baixo, só segura aqui, aqui pra não pegar, aqui embaixo, aqui assim, aí, tá filmando, Vai lá Luciano Vai lá Luciano Vai 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 Olha o morcego Olha o morcego Vai 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 Eu tenho poder, o Toshi Olha lá O Toshi, vira a cabeça pra baixo Luciano, vai Tá, vai assim Olha lá Tá bem amarrado isso aqui? Sim Será? Vai vai, vai Olha o homem morcego Tá louco Tá louco, cara Tá louco, cara Ó O computador é meu Olha Toshi, Toshi Ó, tô tremendo, ó Tá errado, cara Pegou? Pegou? Hã? Vamos ver seu embalo só na água, ó Vou pra lá Caminha em cima da água, Luciano Viu, ó ese... Cô Pode し gelernt Tosta �oupa Sabe Isso Tenga